Fala pessoal, hoje a gente vai fazer uma torta de dois chocolates e a gente vai tentar fazer essa torta gastando o mínimo possível a tentativa é de gastar 10 reais, no máximo 10 reais então a gente está indo agora no mercado para comprar os ingredientes da nossa torta e a gente vai levar vocês juntos, vocês vão acompanhar a gente para a gente ver os valores e depois a gente vai fazer essa torta então se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita, já se inscreve ativa o sininho de notificações e aproveita e já deixa o seu like no nosso vídeo e qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida é só deixar aqui nos comentários pessoal, dá uma olhada aqui, o leite condensado Mococa eu vou levar um, R$ 2,79 pessoal, creme de leite e o Lala, aqui R$ 1,35, vou levar um também pessoal, ó, bolacha mais no pacote tá aqui, ó, R$ 2,19 pessoal, ó, dá uma olhadinha eu vou levar aqui, ó, uma barra de chocolate ao leite de R$ 3,19 e aqui, ó, uma de meio amargo também de R$ 3,19 pessoal, então a gente agora vai começar a fazer a torta a gente vai começar pela base lembra a bolacha que a gente comprou lá a gente vai colocar ela aqui no processador se você não tiver o processador você pode colocar no liquidificador também ó, o pacote de 200 gramas de bolacha, tá bom? tá bom? é só despejar todo o pacote de bolacha aqui no processador a gente vai ligar durante uns 3 minutinhos e ele tem que virar uma farofa pessoal, terminamos aqui, ó, a bolacha ficou assim, ó uma farinha, uma farofa, tá? a gente vai precisar agora de uma colher bem cheia de margarina sem sal a gente vai levar ela no micro-ondas pra derreter pessoal, ó, a farofa pronta eu vou despejar em uma outra vasilha aqui, ó, 30 segundos no micro-ondas é o suficiente a margarina já derreteu também vou despejar aqui e agora eu vou misturar dá uma olhada na textura, ó vira tipo uma massa só que não é uma massa firme, tá? ela é bem seca mas tá ao ponto certinho, tá? foi o suficiente aquela colher de margarina pra essa quantidade de bolacha vou utilizar aqui agora, ó uma forma de fundo removível de 25 centímetros de diâmetro aí a gente vai despejar toda a nossa farofa e agora, ó, com bastante cuidado a gente vai colocar toda a massa e depois a gente vai erguer as paredes pessoal, dá uma olhadinha espalhei toda a massa uniforme e aqui, ó ergui uma parede, ó de aproximadamente um dedo de altura, tá? vamos levar pro forno agora a 180 graus e deixar mais ou menos 15 minutos não pode passar mais do que isso se não queima a massa pessoal, então agora a gente vai pra primeira parte do recheio da nossa torta porque o nosso recheio vai ser dividido em duas partes, tá? então aqui, ó numa panela a gente vai colocar aquela latinha de leite condensado que a gente comprou aqui, ó a barrinha de chocolate que eu comprei ao leite, tá? agora a gente vai usar o chocolate ao leite piquei ela todinha, tá? a gente vai colocar aqui no nosso leite condensado e uma colher de sopa de margarina, tá? sem sal lembrando que a margarina não conta lá nos nossos ingredientes que eu calculei o preço agora a gente vai mexer até virar um brigadeiro quando começar a desgrudar da panela a gente já vai desligar o fogo começou a desgrudar do fundo da panela já pode parar, tá? senão vai ficar um brigadeiro muito duro pessoal, ó torta a massa ficou 15 minutos no forno é o suficiente, tá? e agora a gente vai despejar nela aquele nosso brigadeiro vai ficar uma camada bem fininha, tá? mas é assim mesmo pessoal, agora a gente vai fazer a segunda parte do recheio da nossa torta lembra aquela barrinha de chocolate meio amargo a gente picou ela e a nossa caixinha de creme de leite vou colocar junto e a gente vai fazer um ganache vou levar pro micro-ondas por 30 segundos até derreter e misturar pessoal, ó o nosso ganache ficou pronto eu só deixei 30 segundos no micro-ondas foi o suficiente agora, ó eu vou despejar sobre o brigadeiro, tá? nossa torta ficou pronta agora a gente vai esperar esfriar 30 minutos fora da geladeira e depois vamos levar pra geladeira e deixar lá por 3 horas nossa torta tá pronta agora a gente vai desenformar ó pra facilitar vou usar um copo como é de fundo removível é só com bastante cuidado deixar sair a lateral e ó pessoal, espero que vocês tenham gostado a torta ficou uma delícia espero também que vocês façam em casa e aproveita e já deixa o seu like no nosso vídeo se inscreve no nosso canal e ative o sininho de notificações e o e o e o e e e e e e Obrigado.